O galho da árvore, onde tem bem um ninho de marimbondo, de abelha, não sei o que é, marimbondozinho. O Zé Remedio tá fazendo resgate. Vai colocar eles lá pro outro lado pra não picar ninguém, pra ninguém matar eles também. Vai dar certo, Zé? Pera aí. Pisar aqui, vai lá. Levanta. Levanta forte. Deita pra lá agora. Pro lado de lá. De novo, mais um pouco, mais um pouco. Segura embaixo. Foi, agora foi, agora foi. Agora foi. Aê. Pronto. Pronto. Agora sim. Já era. Conseguimos, resolvemos o problema do galho de marimbondos. Foi.